Oi, meus amores! Mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, hoje é dia 26 de março. Estou comemorando 10 anos de casada, gente. Sim, 10 anos, gente. É uma dádiva de Deus isso, gente. É sério. Quantos casamentos aí terminando e a gente... Temos 10 anos juntos, gente. Que alegria, que... Eu não sei nem explicar. E agora eu tô indo numa loja. Eu quero comprar aquele kit fundi. Como a gente tá em pandemia ainda, a gente não pode sair, não pode viajar, não pode fazer nada, né, gente? Então, vou comprar aquele kitzinho fundi que eu não tenho ainda, tá? É uma coisa que a maioria tem aí, né? Eu não tenho, vou comprar pra mim fazer. E a gente encomendou um jantar maravilhoso. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou gravar tudo pra vocês. Então, acompanhem por aqui, tá? Fiquem ligadinhas e simbora pro vídeo. E aí, gente, esse elevador falta um espelho aqui, né? Ah, não tem um espelho aqui pra gente se ver. O pessoal na câmera vê eu falando aqui sozinha no celular. Eu vou falar que eu sou maluca. Eu vou falar que eu sou maluca. E aí, gente, acabei de chegar e eu tô procurando os moranguinhos. Eu não tô achando. Não quero ir no outro mercado, não. Vou levar banana, uva e morango pra fazer o fundi. Gente, eu acabei de chegar do mercado. Como a gente não bebe vinho nem nada, eu trouxe suco de uva aqui, ó. Sem adição de açúcar, água corante. É pura uva mesmo. Trouxe uva, trouxe chocolates pra mim derreter, né? Trouxe morango e banana pra gente fazer um fundi pra comer depois da janta. Olha aqui. Tcharam! Ai! Gente, olha como que eu queria. Eu tava doida, gente. Tava doida por um kit fundi, gente. Olha aqui, serve até seis pessoas. Já comprei na intenção de quando meus pais vêm aqui, né? Dá certinho. Ai, gente, fofo. Ai! Ó, design clássico, sofisticado, ideal para ocasiões especiais, né? Como hoje. Oi, que tudo. Oi, gente. Que mimo. Olha que fofinho. Ó, aqui vai essa parte aqui, ó. Essa panelinha aqui do fogo. Que eu não quero nem ver na hora que eu acender esse fogo aqui, gente. Misericórdia. Ó, aqui fica a panela. Ô, senhora. Eu já tô dando trabalho aqui, ó. Aqui fica a panela. Ó, você bota lá, ó. Aí aqui vai o foguinho que depois eu quero ver. Eu acendei isso aqui, gente. Eu tô pagando pra vir. Aí você acende aqui que eu sei, né? Bota um pouquinho de álcool. Acende. Coloca o chocolate aqui. Eu não vou arriscar jogar o chocolate aqui direto, né, gente? Vou derreter no micro-ondas e pôr aqui. Porque senão vai dar ruim. E essa é a tampinha pra você apagar o fogo. Aqui, ó. E os garfinhos. Olha que mimo. Olha que mimo. Claro que eu vou comer com rosa. E aqui vem os garfinhos. Fofo, né? Amei. Gente, ó. Vou separar todas as frutas. Aqui nesse potinho, ó. Vai ficar bonitinho, né? Vou separar tudo aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí We'll try to deny it This time we're not safe and sound Not safe and sound What if I'm no good for you? What if you're no good for me? What if I'm no good for you? What if you're no good for me? What if I'm no good for you? What if you're no good for me? What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Ó, gente, já separei as uvas, o morango, eu tô enchendo mais isso aqui porque fundi, eu gosto mais com morango do que com uva. Por quê? Porque, gente, eu não sou muito fã do doce, eu sou de outro planeta, entendeu? Então o morango é azedo, é quando junta com chocolate que é gostoso. Então eu prefiro mais o morango. Então eu vou fazer duas de morango, uma de uva e uma de banana. Porque o Felipe gosta com banana também. Acabei de me arrumar, ó, vai ser uma make basiquinha, né, não muita coisa. Coloquei uma camisa e tô com uma calça pantalona. E agora eu vou arrumar toda a mesa aqui pra nós fazer uma jantinha bem gostosa. Gente, nossa janta já chegou. Acho que já até deve ter esfriado, na verdade, que eu tava tomando banho. Ó, gente, vem arroz, vem feijão tropeiro, vem batata, mandioquinha, acho que é mandioquinha frita. Vem o purê e alcatra. Acho que é alcatra. Vem. 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 Gente, a mesa já ficou pronta e olha que coisa mais linda, gente. Gente, todo em detalhe de vermelho, né, que remete ao amor. Com certeza, nossas comidinhas aqui. Olha que delícia. E bora comer, gente. E aí 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 Gente, agora chegou a hora do nosso fundi. Tá gostando, gordão? Maravilhoso. Tá maravilhoso? Olha que delícia, gente. Especialmente pro gordão, porque o gordão ama chocolate, né, gordão? Hum Eu sou gordão. Hum Gente, tá uma delícia. Não tá, gordão? Muito bom. Hum 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 Tempinho. Qual o seu preferido, gordão? Qual o seu preferido, gordão? A uvinha, banana ou morango? O meu é morango? O meu é uva. O seu é uva? Não, o meu caiu. Não é que a banana também é gostosa. Não, eu gosto do morango. O meu caiu. Gente! Agora vamos encerrar nosso vídeo. É nossa noite. Olha quem tá aqui pra se despedir da gente. O famoso gordo. Sou gordo, amor. É, gordão. Mas tá bonito. Olha que bonito que ele tem. Emagreci dois quilos. Ai A gente veio encerrar o vídeo aqui com vocês. E esperamos que eles tenham gostado, né? Com certeza, com certeza. Da nossa gentilha. A gente sabe que a gente tá ainda num momento difícil, né? De pandemia, que a gente não pode ficar saindo. Inclusive nem tem nada aberto agora. São mais de nove horas agora, né? E tá tudo fechado desde as oito horas da noite. Então, a única opção que nós temos é não deixar passar em branco dentro de casa. A gente não pode deixar passar em branco. Não é porque é dez anos, né? Uma data comemorativa com números redondos, né? Ah, o que é dez anos, o que é vinte anos. Se fosse onze, se fosse doze, mesmo número picado, a importância sempre é a mesma, né? É, de a gente conseguir sempre ter no nosso coração de que, de fato, é uma comemoração muito, muito significativa na nossa vida. A oferta tava com a mão cansando aqui, aí agora eu tô com a mão. Olha a minha mãozona aqui, ó. Eu sou ruim pra caramba de segurar a câmera. Só minha carinha. Só a carinha. Então, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, porque nós gostamos bastante, né? A comida tava maravilhosa, carninha macia, gostosa. E depois o nosso fundi com morango, uva e banana. Eu gostei mais da uva, uva com chocolate. Comenta aí o que vocês gostam mais, de morango, uva ou banana? Qual dos três? Eu sei que existem muitas outras opções, mas desses três, qual você iria gostar mais? E se vocês também já comeu fundi, conta aí, tá pra nós. Qual a experiência de vocês ligando o aparelho sem pegar fogo? Porque a nossa experiência... Até que foi isso. Não foi ruim. É. Não foi ruim. Porque, é... Tava comentando com a Fer, que a gente tinha um pouco de dificuldade, porque quando começou a esquentar o chocolate, mal esquentou. Já começou a queimar. Opa, para, para, para. Já precisou fechar. Nós botou muito fogo. Vamos ficando por aqui, então, pessoal. Antes, gente, o Felipe tava falando tão bonito e eu acabei cortando. É muito importante fazer essas comemorações. É... Ah, mas eu vou fazer pra ficar em casa. Gente, muitos casais hoje estão perdendo essa essência por causa disso. Porque chega a data de casamento, cada um pra um canto. Então, é importante. Faça assim. Faça um jantarzinho. Senta os dois. Se arrume. Não perca essa essência, não. Porque faz bem pro casamento, né? Com certeza. Com certeza. Ó, então deixa aquele like abençoado aí pra nós, tá bom? Ó, um beijão pra vocês. Falou! Tchau, tchau. Até a próxima.